Tenebrosas ondas Assim meu barco, sem ter direção Vejo rochas na frente, tempestades atrás Do outro lado um varão Homem de branco, em meu socorro vem Me acorre em teu porto, pra mim não perecer Neste mundo sobrio, muitos morrendo estão Mas em ti eu confio, que no mar bravio Comigo está Homem de branco, em meu socorro vem Me acorre em teu porto, pra mim não perecer Neste mundo sobrio, muitos morrendo estão Mas em ti eu confio, que no mar bravio Comigo está Tempestades fortes, sucumbido estou As correntezas me levam ao abismo Eu vou, sem ter esperanças Estou a naufragar Jesus quando chega, faz o vento e o mar Se acalmar Homem de branco, em meu socorro vem Me acorre em teu porto, pra mim não perecer Neste mundo sobrio, muitos morrendo estão Mas em ti eu confio, que no mar bravio Mas em ti eu confio, que no mar bravio Comigo está Comigo está Mas em ti eu confio, que no mar bravio Comigo está Mas em ti eu confio, que no mar bravio Comigo está Roda esse fogo, te cheiro o par Roda esse agora, sobre este lugar Pois o teu povo a te clama sem cessar E em mistérios novas lindas quero falar Roda esse Espírito, Consolador Visita agora a sua igreja com fervor Nós precisamos receber este poder Pois revestidos, nada temos que entender Roda esse Espírito, Consolador Visita agora a sua igreja com fervor Nós precisamos receber este poder Pois revestidos, nada temos que entender Este é o fogo, tem quem gostar E ele desce como um manancial É como uma fonte, nunca para te chorar É como uma fonte, nunca para te chorar E o que bebe, nunca mais se te terá Roda esse Espírito, Consolador Visita agora a sua igreja com fervor Nós precisamos receber este poder Pois revestidos, nada temos que entender Roda esse Espírito, Consolador Visita agora a sua igreja com fervor Nós precisamos receber este poder Pois revestidos, nada temos que entender Este é o fogo, tem quem gostar E ele desce como um manancial É como uma fonte, nunca para te chorar E o que bebe, nunca mais se te terá Roda esse Espírito, Consolador Visita agora a sua igreja com fervor Nós precisamos receber este poder Pois revestidos, nada temos que entender Roda esse Espírito, Consolador Visita agora a sua igreja com fervor Nós precisamos receber este poder Pois revestidos, nada temos que entender Pois revestidos, nada temos que entender Pois revestidos, nada temos que entender A igreja de Jesus é viva Ela é a eleira de Deus Pois um dia vai encontrar nas nuvens O noivo esperando os seis Neste dia será de alegria Para a igreja e o noivo também A tristeza e a fome não haverá Só alegria para sempre, amém A igreja é viva Porque foi comprada com sangue A igreja é viva Porque é uma igreja vivante Se tu queres pertencer a igreja Se tu queres pertencer a igreja Deixa logo este mundo agora Jesus Cristo está batendo sempre Se tu queres pertencer a igreja Te avisando, venha sem demora Será triste para quem ficar Neste mundo agora Neste mundo de agonia cruel A igreja vai estar cantando Belos hinos de vitória do céu A igreja é viva Porque é uma igreja Porque foi comprada com sangue A igreja é viva Porque é uma igreja vivante Se tu queres pertencer a igreja Se tu queres pertencer a igreja Deixa logo este mundo agora Jesus Cristo está batendo sempre Te avisando, venha sem demora Será triste para quem ficar Neste mundo de agonia cruel A igreja vai estar cantando Belos hinos de vitória do céu A igreja é viva Porque foi comprada com sangue A igreja é viva Porque é uma igreja vivante A igreja é viva Porque foi comprada com sangue A igreja é viva Porque é uma igreja vivante A igreja é viva Neste mundo tudo é passageiro Nada aqui ficará permanente Aqui só tem tristeza e amargura Não existe uma paz segura Mas na nossa é, iremos gozar De uma paz sincera De um amor verdadeiro Mas na nossa é, iremos gozar De uma paz sincera De um amor verdadeiro Aqui no mundo O ódio invade o coração do homem Que não tem Jesus Mas na nossa é, iremos gozar Mas na nossa é, iremos gozar De uma paz sincera De um amor verdadeiro Em breve o céu se abrirá É Jesus É Jesus que virá É Jesus que virá É Jesus que virá De uma paz sincera De um amor verdadeiro Amém Amém A CIDADE NO BRASIL 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 Música 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 Jeová comigo está na luta Na dor que abate o meu coração Na solidão tu és o meu amigo Em toda prova que me assolar Eu não temerei nenhum perigo Pois vivendo eu vou pela fé Meu auxílio, minha alegria Cheio fala, seu nome é Ele é Deus poderoso Ele é o da tribo de Judá Parão tremendo, tremível na guerra E comigo sempre estará Ele é Deus poderoso Ele é o da tribo de Judá Parão tremendo, tremível na guerra E comigo sempre estará E comigo sempre estará Jeová comigo está na luta Na dor que abate o meu coração Na solidão tu és o meu amigo Em toda prova que me assolar Eu não temerei nenhum perigo Pois vivendo eu vou pela fé Meu auxílio, minha alegria Cheio fala, seu nome é Ele é Deus poderoso Ele é o da tribo de Judá Parão tremendo, terrível na guerra E comigo sempre estará Ele é Deus poderoso Ele é o da tribo de Judá Parão tremendo, terrível na guerra E comigo sempre estará A casa do oleiro Eu te ordeno Depressa vai Pois as minhas palavras Os teus ouvidos Hoje ouvirás E obedecer Depressa descer Onde ele mandou Lá estava ele Entre as rodas A trabalhar E o vaso caiu E em pedaços ficou E pra ser como era Dentro do fogo Vai ter que passar E por este processo Todos repassam Fortes pasos são Podem o maltratarem Até o pisarem Mas não quebra não Com barro nas rodas Um belo vaso Ele aprontou Mas por ser muito fraco Nas mãos do oleiro Ele se quebrou Com muita tristeza Ao ver os pedaços Comecei a chorar Mas formou Mas formou Outro vaso Tão forte Bonito Cheio de valor E o vaso E o vaso caiu E em pedaços ficou E pra ser como era Dentro do fogo Vai ter que passar E por este processo E por este processo Todos que passam Fortes pasos são Podem o maltratarem Até o pisarem Mas não quebra não E o vaso caiu E em pedaços ficou E pra ser como era Dentro do fogo Dentro do fogo Vai ter que passar E por este processo Todos que passam Fortes pasos são Podem o maltratarem Até o pisarem Mas não quebra não Podem o maltratarem Até o pisarem Mas não quebra não Podem o maltratarem Até o pisarem Mas não quebra não Podem o maltratarem Até o pisarem Mas não quebra não Podem o maltratarem Existe irmão que não ora Não tem força para orar As pensões locais sobre ele Só vive a mura Dobre o joelho irmão Busque de Deus o temor Deus quer te dar uma benção É só ver te com fervor É só ver te com fervor É só ver te com fervor Dobre o joelho irmão Dobre o joelho irmão Busque de Deus o temor Deus quer te dar uma benção É só ver te com fervor 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 Dobre o joelho irmão É só ver te com fervor É só ver te com fervor Dobre o joelho irmão Busque de Deus o temor Deus quer te dar uma benção É só ver te com fervor Dobre um joelho irmão Quanto os perderam seus dois Porque deixaram de orar Hoje é um crente fraquinho Só vive a mura Dobre o joelho irmão Busque de Deus o temor Deus quer te dar uma benção É só pedir com favor, dobre o joelho, irmão Busque de Deus o temor, Deus quer te dar uma benção É só pedir como eu vou, dobre o joelho e mão, busque de Deus o temor, Deus quer te dar uma bênção, é só pedir como eu vou, dobre o joelho e mão. Estou agradecido pelo bem que Deus me fez, tirou-me das trevas e me deu razão pra viver, adora, eu sou feliz, Jesus grita é meu guia. Sem ele na minha vida, eu não sei o que seria, sem ele na minha vida, eu não sei o que seria. Do mundo não tenho saudade, pois Jesus me libertou, tirou-me das trevas e me trouxe para a luz, agora, eu sou feliz, Jesus grita é meu guia. Agora, eu sou feliz, Jesus grita é meu guia. Sem ele na minha vida, eu não sei o que seria. Sem ele na minha vida, eu não sei o que seria. De mim, de mim, de mim, de mim, de mim, de mim. O fonte suprema que desce do trono de Jeová, Eu manda em minha alma, me toca, me faz vibrar, eu anelo em sua glória, contigo sempre habitar. O céu de amor, onde vou morar, nas ruas que são de ouro, com Cristo vou passear. O céu de amor, onde vou morar, onde vou morar. Este é meu grande desejo, contemplar Tua face, Senhor. Andar nas ruas de ouro, e ver o Seu grande esplendor. O céu de amor, ouvir este grande esplendor. O céu de amor, onde vou morar, nas ruas que são de ouro, com Cristo vou passear. O céu de amor, onde vou morar, com Cristo vou passear. O céu de amor, onde vou morar, nas ruas que são de ouro, com Cristo vou passear. O céu de amor, onde vou morar, com Cristo vou passear. O céu de amor, onde vou morar, nas ruas que são de ouro, com Cristo vou passear. Nas ruas que são de ouro, com Cristo vou passear.